Você quer aprender como fazer esse tipo de foto? E essa aqui! Então assista esse vídeo que eu vou apresentar um tutorial completo ensinando as duas técnicas para você aplicar nas suas composições de imagens. Só que antes saiba que esse sujeito que está falando aqui é Joa Souza, ele é fotógrafo e atualmente produz fotos e vídeos para serem vendidos em diversos bancos de imagens espalhados pelo mundo. Se você curte fotografia e esse assunto te interessa, aqui é o canal VDS, que é a sigla do projeto dele, Viver de Estoque Fotografia. Agora, se você entende um pouco de fotografia e vídeo e tem interesse em aprender uma fonte de renda com venda de imagens pela internet, acompanhe os tutoriais e dicas para você que pensa em se jogar nesse mercado. Então se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio das labutas com agências de estoque. E ainda nesse vídeo eu vou dar uma super dica para você que tem interesse em vender suas imagens pela internet. Mas vamos ao tutorial. E a primeira técnica é chamada de Penny. São imagens onde os elementos que estão parados aparecem borrados e o elemento que está em movimento aparece nítido. Já a segunda técnica é o oposto. Os elementos da imagem que estão parados ficam em foco e tudo que está em movimento fica tremido ou borrado. Muitos conhecem essa técnica como bobe ou foto em longa exposição. Ambas as técnicas são fotografias feitas com baixa velocidade do obturador. E o obturador é um dispositivo mecânico presente nas máquinas fotográficas que permite controlar o tempo de exposição do sensor à luz. E toda vez que o sensor é exposto à luz, vai criar a fotografia. Além de controlar a exposição da luz para a imagem, a velocidade do obturador também é responsável pela estabilização e congelamento de uma imagem fotográfica. Quanto mais rápido for o disparo, menos exposição de luz e com isso terão a imagem mais congelada. Já quando o disparo for mais lento, terá maior exposição de luz no sensor da câmera. E a tendência é criar uma imagem borrada. E é isso que queremos para as duas técnicas que vamos destrinchar agora. Para a fotografia da técnica Penny, se você fotografa no modo manual, deve fazer a fotometria da imagem e configurar a velocidade do obturador inferior a 1,60 avos de segundo. Mas para facilitar o processo, você deve usar o modo TV para as máquinas Canon. E se o equipamento é Nikon, usa o modo S. Agora é só selecionar a velocidade para fazer a foto. E o passo seguinte é fazer as fotos acompanhando o movimento com a máquina, focando no assunto principal. Ou seja, se você for fotografar um carro, por exemplo, acompanha a trajetória com a máquina e vai fazendo fotos desse jeito. E o resultado é mais ou menos assim. Agora vamos à segunda técnica, que é fotos em longa exposição, ou bubby. Para a composição dessa imagem, você vai precisar de um tripé ou uma superfície onde a máquina possa ficar apoiada, de modo que não tenha movimento. Agora vamos precisar de um local onde haja movimentação. Pode ser de pessoas, de veículos, de natureza, como por exemplo, cachoeiras ou ondas do mar. E você vai configurar a velocidade do obturador acima de 10 segundos. Mas você pode tentar outras velocidades, a depender do que queira fotografar. Existem imagens longas de exposição feitas em horas de exposição, como aquelas de movimento de estrela. Ambas as técnicas fotográficas são laboratoriais. Não existe uma fórmula exata para a configuração do tempo de exposição ao sensor. Vai depender muito do assunto que você queira fotografar para selecionar a velocidade certa no obturador. Vale a pena brincar um pouco até conseguir a imagem que você deseja. Agora que você já aprendeu como funciona o mistério das imagens do fundo borrado e fazer fotos em longa exposição, eu queria falar uma coisa. Você sabia que existem centenas de agências precisando de imagens para serem vendidas para clientes de todo mundo? São fotografias e vídeos bem simples que você pode produzir daí mesmo da sua casa, da sua rua ou da sua cidade e ganhar uma boa grana com isso. Essas agências são plataformas que armazenam imagens. Toda vez que uma dessas artes é vendida, uma parte do valor comercializado é repassada ao criador da imagem. Se você tem interesse em conhecer esse tipo de trabalho, vou deixar na descrição um e-book gratuito com endereço de 50 agências onde você pode se cadastrar e vender suas imagens hoje mesmo. Mas se você não sabe como se jogar nesse mercado, eu criei um treinamento completo com todo o passo a passo que você deve fazer para faturar em dólar, vendendo suas imagens pela internet. O link está na descrição ou também por esse QR Code que aparece aí na tela. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esquece de caprichar no like para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e recomendar para outras pessoas que, assim como eu e você, gostam muito dessa arte chamada fotografia. E a conversa foi longa, a prosa foi boa, mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!